Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Segunda-feira, 8 de fevereiro. Maria Desamparada chega ao hospital no exato momento em que Rosana e Helena estão indo embora. Maria Desamparada comenta com Nath que sente por Fernando um afeto que não consegue explicar, como se fosse a irmã que nunca teve. Max diz a Guilherme que vai precisar de doadores de sangue e pergunta se pode contar com ele. João Paulo oferece seu apoio à Vitória. Fernanda recobra a consciência, mas não sente suas pernas. O médico comunica à Vitória e Max que Fernanda está fora de perigo, mas não voltará a andar. Maria Desamparada visita Maximiliano para apoiá-lo nestes momentos difíceis. Diz-lhe que ele é o pilar de sua família e tem que ser forte para que não caiam. Então entra no quarto de Fernanda e Maria Desamparada dá-lhe um beijo na testa. Nesse momento, Vitória entra na sala e cheia de coragem pergunta a Maria Desamparada o que ela está fazendo ali. Enquanto isso, Bernarda conversa com João Paulo e o culpa pelo que está acontecendo com Vitória. Então, ela diz a ele que se ele quer que Vitória fique em paz, ele tem que voltar a ser padre. Posteriormente, Rodolfo Padilha visita Fernanda no hospital e a culpa pela morte de seu filho Frederico, que incomoda a Fernanda, pois ela não sabia que Frederico estava morto. Então, Padilha enfurecido vai para cima dela, mas Maximiliano o impede de se aproximar e o faz correr da sala. Algum tempo depois, Bernarda ocupa a Vitória, porque João Paulo deixou o sacerdócio e se uniu a Padilha para se vingar dela. Além disso, Guilherme quer se juntar à vingança e ajudar Padilha a destruir a família Sandoval. Finalmente, o Padre João Paulo confessa a Maximiliano que Maria Desamparada é sua filha. Na terça-feira, 9 de fevereiro, Bernarda une forças com Guilherme para se vingar de Vitória. Após o processo judicial entre João Paulo e Maximiliano, este último conversa com Maria Desamparada e ela diz que vê João Paulo como se fosse seu próprio pai. Posteriormente, no hospital, Fernanda acorda pela primeira vez após o acidente e se incomoda com as ameaças de Rodolfo Padilha. Porém, Vitória está ali para apoiá-la, mas Fernanda se recusa a deixar que sua mãe sequer a toque. Vitória tenta localizar Osvaldo, que finalmente chega ao hospital e abraça Fernanda. Ela chora inconsolavelmente ao ver o pai. Então, Maximiliano conversa com Fernanda e garante que agora sua vida será mais difícil e pela primeira vez ela terá que lutar com todas as suas forças. Padilha conversa com Guilherme. Então, Padilha confessa que conhece alguém que tem a mesma sede de vingança, leva-o para a casa de Bernarda e uma vez lá, Padilha os apresenta e Guilherme e garante a Bernarda que encontrou a pessoa ideal que compartilha seus sentimentos de vingança. Maria, Desamparada e Nath chegam ao novo prédio e começam a se instalar em seu novo apartamento. Então, o escorpião lhes faz uma visita e lhe diz que o encarregado do prédio é que está lá para instalar suas ordens. Elas lhe agradecem pela atenção, sem saber que ele é a cúmplice de Bernarda e um dos que incendiaram o antigo bairro. Vitória conversa com Osvaldo e diz a ele que o problema que ela teve toda a sua vida é o do casamento e o vazio que sempre teve. Quando Osvaldo pergunta a Vitória de que vazio ela fala, ela confessa que fala do vazio que lhe deixou sua primeira filha, Maria, a menina que está perdida. Na quarta-feira, 10 de fevereiro, Fernanda fica sabendo que nunca mais conseguirá andar por causa do acidente que sofreu. O escorpião visita Bernarda e conta a ela que todos do bairro que incendiaram foram morar no bairro que pertence a Bernarda. Ela está feliz, pois sabe que agora Maria Desamparada está mais desprotegida do que antes. Guilherme e Helena falam sobre a morte de Linda. Guilherme ameaça contra todos que ela matou. Mas o que Guilherme não sabe é que Helena sabe que ele matou André Garcia e joga na cara dele. Essa notícia pega Guilherme de surpresa. Vitória e Oswaldo descobrem quem salvou a vida de Fernanda e vão pessoalmente agradecer. Naquele momento, Fernanda tenta se levantar da cama, mas tudo que consegue é se bater quando cai no chão e, em um mar de lágrimas, grita por socorro. Quando chega socorro e eles a devolvem para a cama, Oswaldo entra na sala e tenta consolá-la. Porém, Fernanda não acredita que ela nunca mais andará. Mas Oswaldo a incentiva e diz que ela terá que lutar muito para voltar a andar. Maria desamparada recebe uma surpresa de todos aqueles que a amam, que lhe dão um berço e coisas para seu bebê. Sem suspeitar que o escorpião naquele momento encontra Bernarda perguntando o que ela quer fazer com Maria desamparada. Na quinta-feira, 10 de fevereiro, Helena garante que Maximiliano bate nela. Fernanda se recupera rapidamente e é hora de ela ir para casa. Porém, quando chega uma enfermeira com a cadeira de rodas, Fernanda se aborrece e começa a gritar para não ir com aquele aparelho. Maximiliano e Maria desamparada vão jantar juntos e quando estão se beijando, Helena entra e grita com eles. Puxa Maria desamparada pelo braço e dá um tapa nela. Então, Maximiliano a defende e ele ordena que Helena a deixe em paz. Mas Helena, em sua loucura, garante que Maximiliano bate nela. Oswaldo vai à casa de Bernarda e eles falam sobre Vitória e sua filha perdida. Então, Bernarda manda Rodolfo Padilha mentir para Oswaldo sobre como conheceu Vitória. Na casa de moda, Vitória confessa a Oscar e Antonieta que estão prestes a falir, sem perceber que Guilherme os escuta. E nesse momento, corre para falar para Bernarda o que está acontecendo com Vitória. Oswaldo, após ser conversado com Padilha, confronta Vitória e diz a ela que já sabe quem é seu amante e o pai de sua filha perdida. Eles brigam, porém Vitória tenta negar as coisas que Padilha disse dela e na discussão, João Paulo surge. Então, Oswaldo zangado o procura e exige saber quem é o verdadeiro pai da filha perdida de Vitória. Na sexta-feira, 12 de fevereiro, um novo amor bate à porta de Maria desamparada. Helena já está em casa, descansando, depois da briga com Maria desamparada. O médico que vai examiná-la diz a Maximiliano que se ele não cuidar e manter calma sua esposa, seu bebê provavelmente não nascerá. João Paulo visita Vitória e diz a ela que Maria desamparada não tem culpa, porque Maximiliano não ama Helena. Entretanto, Vitória, cega por seu ódio contra Maria desamparada, diz que ela é a culpada depois dos infortunios de Helena. Após uma pequena discussão, João Paulo entra no quarto de Helena e ela com lágrimas nos olhos, e diz que só quer que Maximiliano espere o seu filho nascer, para que possam se divorciar. Oscar chega na casa de Vitória e a informa da situação precária da grife, e avisa que nem mesmo hipotecando todos os seus imóveis, ela conseguirá salvar a empresa. Oswaldo fica sabendo da falência e tenta reaver o dinheiro que investiu no teatro. Então, ele procura Guilherme para reaver seu dinheiro, mas Guilherme já cometeu a fraude e não quer dê seu dinheiro para Oswaldo. Então, Oswaldo furioso bate em Guilherme. João Paulo conversa com Maria desamparada em Maximiliano e os aconselha a se separarem por um momento, quando o bebê de Helena nascer. Eles com toda a dor no coração se separam e deixam o tempo decidir o destino de seu relacionamento. Maria conhece um fotógrafo muito bonito chamado Alonso e fica chocado com a belença e inocência de Maria. Começa a cortejá-la, mas Maximiliano os descobre e com ciúmes bate em Alonso. Maria desamparada defende Alonso e Maximiliano se retira. Alonso agradece Maria e pede-lhe uma consulta para que volte a vê-la. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.